Olá, boa noite. Esses são os destaques do Jornal Nacional neste sábado. Eu sou Márcio Bonfim, de Pernambuco. E eu sou a Cristina Ranzolim, do Rio Grande do Sul. O governo federal alterou o decreto que proíbe as queimadas no Brasil no período da seca. Com a mudança, agricultores de fora da Amazônia Legal vão poder fazer queimadas se for imprescindível para a colheita e se algum órgão ambiental autorizar. No Tocantins, a fumaça dos incêndios está ameaçando os motoristas nas estradas. E na saúde, uma iniciativa para combater as fake news na internet. O Jornal Nacional começa às 8h30 pelo horário de Brasília. Até já.